Mas, Hugo, deixa eu sentar, deixa eu sentar, que aí eu... Eita, essa minha é... Quando eu conheci ela, eu perguntei que era irmã do Hugo. É, minha cunhadinha. É melhor que minha cunhadinha mil vezes. Não, não, não vamos falar isso. É porque a cunhadinha tem outro momento, né? Mas é só as tias do Hugo. É que é as tias do Hugo. Exatamente. Aqui meu pai. A Benta mora nos Estados Unidos, pai. Você vai pra América? Pai é bonito. É bonito, lindo. Olhos verdes, lindo. Lindo, lindo, lindo. Você sabe com quem que você parece? Com quem? Uma prima da Marlisa. É mesmo, Paulo? O André é ótimo, ele tira fotos. O André é o fotógrafo. É, o André tem uma revista, o André tem uma revista. Ah, qual é a revista? É, André, te tira uma foto, eu não sou me esposa, eu não tirei uma foto com você. Tô vendo, não é bom aqui. Tinha querida. Tô pareindo aqui, solitário. Fica, tô aqui, 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 a sua tia. Já tô comprometida, papai. Tô comprometida. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô comprometidíssima. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Só o casal, só o cálculo. Não o casal. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero tirar pro meu, pro meu fetebole. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.